O que o presidente da República é o maior general FFD, o maior general Lerianantimur Hatou, que é o presidente da República Francisco Guterres Luolo. O presidente da República é o primeiro-ministro, mas a resistência, mas durante a Ruanul Resinhat, o que é o que está lá. O que é o presidente da República? Ele não entrega cargo a qualquer, mas a figura de aqui é o que está em confiança, mas o que está em troca. O presidente da República é o que está em confiança, mas o que está em confiança. Vida a instituição, a distribuição para qualquer um. Tem que entregar para ele, mas ele não confia. Então, sem dúvida, quando entrega a proposta do Ciau, para o político, ele não tem que cair. Porque talvez ele não seja político, se ele agora, ele não é o que lagoamos, são ministros, são deputados, ele não é as forças armadas. Forças armadas, ele não tem que cair, forças armadas, ele não tem que ir. E a responsabilidade não é o que é uma casa, nacionalismo, ele não é o patriotismo, ele não é o que é forte. Lera informa, da ONU se prepara ela, ou de rilis é uma catutroca, tanto é uma resistência no Zeração Fonsira. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.